Olá galera, se você chegou nesse vídeo procurando por conteúdo de automação industrial, linguagem ladder, RS Logix 5500, que é o que eu vou abordar nesse vídeo, está no lugar certo. Eu já peço que se você gostar, vai ter outros vídeos na sequência mostrando funções do programa. Esse primeiro vídeo é mais geral a respeito de como você pode encontrar funções no programa e nos próximos vídeos eu vou explicar parte a parte cada uma, ou o que eu consigo. Então já deixa teu like, se inscreve no canal e vamos para o vídeo. Essa é a nossa página, tela inicial do TLP Logix Pro Simulator. É um simulador de RS Logix 500 e a gente tem muitas funções aqui em cima, eu vou mostrar a parte de simulação, configuração desse programa. Mas primeiramente a gente consegue fazer o download do programa nessa página, você vai acessar o site therelearningpit.com, ele vai te redirecionar para esse outro endereço, que você consegue utilizar a versão de teste por 15 dias, que vai ser o suficiente para você trabalhar, testar, fazer alguns exercícios para o seu curso ou para você ter um conhecimento um pouquinho melhor de ladder e talvez se aprofundar ou realmente decidir se é isso que você quer ou não. Beleza? Bom, vamos começar com o programa aqui. O programa, ele é muito bom, você consegue ter várias funções básicas, né? Por exemplo, a gente tem aqui, você consegue... Vou primeiro mostrar essa parte aqui, né? Você pode abrir um arquivo que você já tem, você pode começar um arquivo novo, você pode salvar. Aqui são as partes de simulações. Se você selecionar qualquer dessas simulações, você consegue, por exemplo, simulador, door simulator. Então, vamos lá, door simulator. Quando você abre aqui, você consegue ter um sistema que você precise simular. E basicamente ele não vai funcionar, né? Agora, você vai ter que escrever toda a sua linha, todo o seu código aqui nessa área para aí o programa funcionar. E aí você vai utilizar o que eu vou mostrar nos próximos vídeos, como utilizar essas funções e as saídas, as entradas, né? Basicamente é isso aí. Você tem vários exercícios para você fazer. E assim como se você precisar de alguma ajuda, você vai clicar nesse link aqui. Ele vai te redirecionar para a página dos exercícios, que é salvo no seu próprio computador, por exemplo, door simulation. E aí você vai entrar aqui, vai ler. Você pode apertar o botão de traduzir e tal. Vai mostrar qual é o exercício que você tem que fazer, o que você precisaria fazer. Então, explica bem certinho. Beleza? Essa é basicamente essa parte superior desse menu aqui, né? E aí aqui embaixo a gente já tem mais um visual mais característico do Logix 500, que você consegue adicionar novas linhas, né? Todo programa ele vai ter sempre essa linha aqui, que é a linha final. Então, a partir dali você adiciona novas linhas. Você pode adicionar contatos abertos, contatos fechados, saídas, né? São as funções principais. Você pode adicionar contadores, T-OM, T-OFF. No caso, nessa situação, são timers, mas também contadores que contam pra cima, contador pra baixo, reset do contador, comparadores, né? Menor, maior que, menor ou igual. São vários. Eu vou só adicionar mais algumas linhas aqui que não tá cabendo pra mostrar pra vocês. Beleza. Você também pode... Operações matemáticas, você pode adicionar aqui o que mais. Portas lógicas, né? Você pode trabalhar com OR, NOR, coisas de eletrônica. Você pode trabalhar com essa ideia aqui dentro também. Basicamente, tudo que você consegue achar nas configurações ou nas operações que o CLP pode fazer, tá nessa área aqui. Beleza? Aí, essas são as funções básicas. Então, o que a gente vai fazer? Uma coisa importante desse programa é que... Ah, eu não quero simular a porta, eu não quero simular a silva, eu não quero fazer um exercício que o programa esteja me recomendando, né? Porque você vai simular, talvez, um projeto que você vá fazer pra alguma outra situação. Então, a gente tem esse IO Simulator aqui. Então, quando você clica nele, é interessante aqui esse X, ó. Quando você fecha aqui, você volta pra essa parte. Se você fechar de novo, volta pro seu simulador. Então, não tem risco de você perder uma janela ou algo assim porque você fechou, né? Beleza. Aqui a gente tem o IO Simulator. E uma coisa muito interessante dele é que você tem... Todos os seus contatos aqui são contatos abertos, né? Então, ó, fechei, né? Vai ficar fechado e tal. Mas você pode mudar. Você pode mudar com o botão direito do mouse, né? Um clique. Você pode ver ali, ó. O clique direito do mouse pra mudar o tipo de switch. Então, ó, mudei aqui pra um switch que é só de... Sem retenção. Agora, um normalmente fechado. Aí, agora, um normalmente aberto. Também. Aí, agora, um normalmente fechado, com retenção. Então, são vários tipos de switch que você vai encontrar no seu dia a dia, né? Num contato, num fim de curso. Ou numa botoeira. Então, você pode já simular qual que é a função, né? Qual que é o dispositivo físico que você vai ter implantado naquele processo. E, com isso, construir a sua lógica nas linhas aqui, né? Você pode fazer isso com todos. Com todos os botões aqui. Eu vou deixar todos da mesma forma. Aqui. Todos abertos. E aí, eu vou mostrar pra vocês como funciona, então. Agora, no próximo vídeo, eu vou mostrar algumas funções básicas. Como construir uma linha. Como executar essa linha com contatos com entradas e saídas. E... Isso no próximo vídeo. E no terceiro vídeo, provavelmente, eu vou fazer alguma coisa com contadores. Com... Com... Temporizadores. Pra gente conseguir entender como funciona. Beleza? Então, esse é o primeiro vídeo. Se você gostou, vai pro segundo. Deixa teu like, vai me ajudar bastante. E vamos lá. Ah...